Que o Lightroom é um dos melhores programas disponíveis hoje para você selecionar, tratar e finalizar as suas fotos, você já sabia. Mas hoje eu separei 12 dicas e truques que podem acelerar muito os seus resultados para você deixar o Lightroom mais rápido e ter resultados ainda mais impactantes. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para que outros vídeos como esse cheguem até você. Então agora vamos para a primeira dica. Um dos maiores pesadelos para quem usa o Lightroom é o Lightroom muito lento. Você tenta editar e sempre demora muito para renderizar os seus resultados, você fica sem paciência, às vezes até desanima de tratar aquele catálogo. Uma coisa muito simples para acelerar o seu Lightroom é criar visualizações inteligentes. Como eu faço para criar essas visualizações? Primeiro eu tenho que selecionar todas as fotos que estão aqui na minha coleção. Nesse caso aqui, eu selecionei 303 fotos. Eu venho aqui em Biblioteca, Visualizações, Criar Visualizações Inteligentes. Eu clico e ele vai lá criando as visualizações inteligentes. Aqui ele está falando de alguns arquivos de Photoshop que ele não conseguiu encontrar, mas está tudo bem. Pronto. Agora qual é a diferença? A diferença é que primeiro, todas essas fotos aqui já vão ser visualizadas de forma muito rápida. Eu passo de uma para outra e ele já consegue carregar para mim. Se eu quiser editar alguma delas, eu clico aqui no atalho para revelação, que é a tecla D e pronto. Ele já vem aqui e já está tudo pronto. Ele não precisa ficar carregando cada foto. A segunda grande vantagem da visualização inteligente é que se eu quiser tirar o meu HD e só editar as fotos que estão nesse catálogo, eu consigo. Como assim? Repara que aqui eu tinha um Nave 010, como eu chamo meus HDs, espetados aqui. Mas no momento, ele não está mais conectado aqui. Ele está desconectado, mas mesmo assim eu estou editando essas fotos. Isso é muito vantajoso se você gosta de editar as suas fotos, se tratar no Lightroom, em outros cômodos da casa ou às vezes em cafeteria, porque você não precisa espetar um HD e ficar com ele o tempo inteiro. Você espeta o HD, cria as visualizações inteligentes, pega lá o seu catálogo, pega o arquivo de visualizações inteligentes, que também é chamado de Smart to View. Você pega isso, copia para o seu computador mesmo, pronto. Ejeta o seu HD e está finalizado. Vai ficar muito mais rápido. Na hora de exportar, é só você conseguir colocar o seu HD novamente. Ele vai relincar as imagens, fazer esse processo rapidinho e pronto, você vai conseguir exportar em alta. Aproveitando que a gente está falando sobre acelerar o Lightroom, eu tenho a segunda dica para acelerar também o seu Lightroom e que poucas pessoas utilizam. Às vezes, quando você vai editando muitas fotos, o seu catálogo fica muito pesado. E quando ele fica muito pesado, ele fica cheio de informações. Para você otimizar o Lightroom, para fazer com que ele ache as informações de forma mais rápida, tem um truque muito simples. Você vem aqui em arquivo, otimizar catálogo. Você clica, o seu catálogo foi otimizado pela última vez na data tal. Você clica em otimizar e pronto, foi otimizado. Principalmente quando você tem um arquivo com muitas fotos ou que você manipulou arquivos de diferentes formas, abriu no Photoshop e tudo mais, ele dá uma limpeza nesses arquivos que às vezes são desnecessários e te entregam o Lightroom muito mais rápido. A terceira dica é muito boa, principalmente se você está toda hora exportando arquivos individuais. Ah, eu quero exportar essa foto. Aí depois de um dia você quer exportar essa e essa. Depois você quer exportar essa. E toda vez que você vai exportar, você precisa digitar todos aqueles dados. Vamos lá dar uma olhada. Clica em arquivo, ou exportar, ou atalho. Command Shift é. Pronto, ele já abriu aqui a janela de exportação, onde eu vou colocar todas as configurações que eu quero nesse arquivo. O problema é que se toda vez que você for exportar uma foto, você tiver que digitar tudo isso de novo, você acaba perdendo um tempo danado. E hoje em dia no Lightroom você já consegue salvar um preset de exportação. Você faz um preset para exportar. Como a gente faz isso? Aqui na janela eu tenho que escolher o local, o nome, vou deixar esse nome que já está aí, o número do arquivo. Eu posso limitar o tamanho, por exemplo. Eu quero aqui até 500k para ficar um arquivo bem levinho. Aqui eu vou colocar uma aresta longa de 1080, porque ele não vai precisar de mais que isso. 72 dpi, sem marca d'água. Eu vou colocar aqui nitidez padrão. Pronto, vai ser isso. Ah, mas toda vez eu quero que seja dessa forma. Eu quero que ele entenda que isso aqui é a configuração em baixa para o meu cliente. Então eu posso clicar aqui em adicionar. E eu posso clicar aqui em baixa, cliente. E eu crio. Agora toda vez que eu for exportar uma foto, é só eu clicar em baixa cliente que ele vai carregar todas essas configurações novamente. E fica tudo muito mais rápido. E você pode salvar outras pré-definições. Por exemplo, agora eu quero em alta, então eu quero meu arquivo em 100%. Eu não vou redimensionar para a aresta longa. Eu vou colocar 300 dpi, porque ela pode querer imprimir. Pronto, vai ser assim esse meu arquivo. Eu posso vir aqui em adicionar, eu posso colocar em alta, cliente, criar e pronto. Quando eu clico em baixa, ele já vem aqui para o jeito que eu coloquei. Quando eu coloco em alta, ele já coloca para o jeito que eu coloquei. Depois é só clicar em exportar. Aproveitando que a gente está nesse momento da janela de exportação aqui, eu vou te ensinar a fazer um backup mais leve. Mas atenção, o arquivo RAW é sempre mais completo. A gente sabe disso, ele guarda mais informações. Mas nem sempre você vai precisar desse arquivo RAW. A verdade é essa. Muitas vezes, você pode pegar uma versão mais leve desse arquivo, ainda que vai te permitir fazer edições complexas, mas que você consiga economizar espaço no HD. Agora eu vou te ensinar a fazer um backup mais leve, para que você ocupe menos espaço no HD. Você não vai ter o arquivo RAW, que é o arquivo completo, mas ele é um arquivo em formato DNG, que é um formato muito bom. É um formato negativo que a Adobe criou há alguns anos, e ele funciona muito bem aqui, principalmente dentro do Lightroom. Algumas câmeras hoje em dia já fotografam nesse formato, mas aqui no meu caso, eu fotografo em NET mesmo, porque eu uso o Nikon. Mas como a gente faz isso? A gente vem aqui no formato da imagem, olha. E ao invés de deixar em JPEG, eu vou colocar em DNG. Aqui eu vou colocar a versão do Camera Raw, que vai estar disponível para ler esse arquivo. Eu vou colocar aqui um mais antiguinho. Visualização JPEG, eu posso deixar isso aqui. E eu vou usar compactação com perda. Com isso, ele vai retirar algumas informações dos metadados, que talvez você não precise. Por exemplo, se você usou The Lightroom ativo, quem usa Nikon, ou se você utilizou uma configuração na câmera de tratamento que você quer que ele carregue no seu Lightroom, ele vai eliminar esse arquivo. Mas se você está com um arquivo liso, limpo, que você não vai precisar de nenhuma informação desse tipo, você vai começar a edição do zero, não tem problema nenhum. Você não vai ter um arquivo tão robusto como o RAW, mas mesmo assim, ele ainda vai ser um arquivo muito bom. Como eu faço isso? Eu venho aqui, deixo a compactação com perda e mando exportar. Ele vai te perguntar qual é a pasta que você quer e você exporta. Esse arquivo, muitas vezes, ele é 70% mais leve que o arquivo RAW. Eu utilizo muito, principalmente em ensaios, onde eu não vou precisar manipular tantas fotos assim e eu já deixo o backup muito mais rápido. A quinta dica é muito útil, principalmente se você esqueceu de limpar sua lente e você está com vários pontinhos de sujeira. Como faz para limpar isso agora, meu Deus? Tem um jeito muito simples aqui no Lightroom. No meu caso, eu já vi que essa foto aqui, ela não tem muitas sujeiras de lente para que eu possa limpar, mas eu vou utilizar aqui nesse pássaro só para você entender o conceito. Geralmente, as pessoas clicam aqui na remoção de manchas nesse recurso, vem aqui no pássaro, selecionei, pum, ele já acha ali e já retira. É simples assim. Só que um jeito muito mais assertivo de você fazer isso é você clicar aqui embaixo. Eu vou clicar na remoção de manchas e vou colocar aqui, visualizar pontos. Com isso, ele vai me dar uma espécie de negativo da imagem, onde ele vai mostrar exatamente onde tem alguns pontos que podem ser limpos, que eu preciso limpar. Por exemplo, aqui eu vi que tem um outro pássaro. Então, posso, se eu quiser, vir aqui e retirar esse pássaro assim. Vamos ver se deu certo? Tirei aqui. Vamos ver o antes e depois. Perfeito. Retirou de forma bem rápida. Isso pode ser muito útil se você fotografou na praia e caiu areia, ou se chovescou um pouquinho e você nem percebeu. Tem um momento da edição que você já não sabe se a foto ficou boa, se a edição está realmente do jeito que você gostaria. Você fica em dúvida. E aí você precisa fazer uma comparação, mas não a foto de outra pessoa, mas a comparação com a foto do jeito que você fotografou. E a forma muito fácil de você fazer isso é comparando com o arquivo original através da barra invertida. Quando eu clico na barra invertida, ele mostra o antes da foto. Se eu clicar de novo, ele mostra depois. Antes e depois. Mas essa não é a única forma de você ver o antes e depois dos seus arquivos. É, tem outras formas também. Por exemplo, se eu clicar na tecla Y, olha o que ele faz. Deixa eu ocultar aqui os menus. Ele mostra lado a lado o antes e depois. E se você der um zoom, ele dá um zoom no mesmo ponto de um arquivo do outro pra você entender o que mudou ali. Além disso, tem uma outra forma também que pode te ajudar muito. Pô, você está vendo as fotos aqui, mas você gostaria de focar só nelas. Mas tem muitas informações na tela. Como eu faço pra focar só nessas informações? Se você aperta a tecla L, ele vai apagar as luzes ao redor. Só que ainda dá pra ver um pouquinho. Se você clicar em L de novo, pronto. Ele vai comparar aqui com tudo escuro. Você consegue focar somente nas fotos. Isso ajuda muito. Eu utilizo muito esse atalho da tecla L. Muitas vezes a gente se esquece de utilizar o máximo de tamanho do nosso monitor. A gente está aqui no modo revelação, e a foto está pequena ainda. Ela não está aproveitando ao máximo. Sendo que tem várias coisas aqui nessa tela que não são muito importantes pra gente agora. Por exemplo, eu não quero ficar olhando pra esses menus. Eu não quero muito ficar olhando pra esse menu tão grande. O que eu posso fazer pra otimizar que minha área de trabalho consiga ter mais espaço? Simples. Primeira coisa, você tecla em Tab. Ele já oculta os menus laterais. Se eu chegar aqui embaixo e diminuir, eu quero só olhar essa foto. Olha como a foto já ficou bem maior. Ah, Bruno, mas eu não vou conseguir revelar. Vamos voltar aqui pra esse menu da direita? Vamos. Mas a gente pode dar uma diminuída. Ele, se você clicar aqui nessa divisória, você consegue aumentar e diminuir. Então, se eu editar assim, eu vou ter muito mais espaço pra poder visualizar os meus resultados. Beleza? Outra coisa muito interessante é que aqui aparecem pra gente todas as opções do modo revelação, mas nem sempre a gente utiliza. E na maioria das vezes, elas não estão na ordem que a gente mais gosta. Como eu faço pra reorganizar isso? Tem uma forma de fazer isso? Sim. Você clica aqui com o lado direito e coloca personalizar o painel de desenvolvimento. Aqui, gente, olha que mágico isso. Eu já retirei o menu correção de cores porque eu não estou utilizando aqui nesse ensaio. mas eu posso aqui clicar nessas três linhas e eu posso subir. Eu posso, por exemplo, querer que a curva de tons fique lá em cima. Eu quero que minha calibração fique aqui acima. Eu quero que minha transformação fique aqui embaixo. Vamos ver como é que fica? Vou dar um save. Necessário reiniciar. Vou colocar reabrir aqui. Vou colocar reiniciar. E pronto. Reiniciei. E agora ele já está aqui na ordem que eu coloquei. Uma outra coisa que eu gosto muito de usar aqui também é o modo solitário. O modo solitário aqui, olha, ele está até selecionado. Se eu dar um clique, ele faz o seguinte. Se eu abrir um menu e abrir outro, os dois ficam abertos. Mas eu não gosto de trabalhar assim. Eu prefiro trabalhar de forma individual em cada fase aqui do meu tratamento. Então eu vou fechar aqui. Dar um clique direito. em modo solitário. E agora toda vez que eu abrir um, ele vai fechar o outro. O que eu acho muito, muito bom. A próxima dica do Lightroom é para organização. O Lightroom é um excelente organizador de arquivos. Mas nem sempre a gente utiliza todos os poderes que eles têm. Eu vou só dar umas dicas fáceis aqui para você organizar melhor as fotos de um ensaio, por exemplo. Aqui, vamos supor que eu queira fazer uma prévia para o meu casal. Eu vou selecionar essa. Eu vou selecionar essa aqui. e vou selecionar 10 fotos ao acaso aqui. Ah, vamos ser essa. Essas 10. Mas eu não... Depois de eu exportar essas fotos, eu não vou mais saber quais eram as fotos que eu selecionei. Como eu faço para otimizar esse processo e deixar que isso fique registrado em algum lugar? Isso é muito útil. Eu posso deixar essas 10 fotos selecionadas. Clico aqui em mais. Criar coleção. E eu coloco aqui, prévia. Incluir fotos selecionadas. Criar. E agora, quando eu clicar aqui em prévia, só vão estar aquelas 10. Gente, isso é ótimo. Para você não se perder aqui no seu processo de organização de fotos e entrega para os clientes. Outra coisa muito útil é separar aqui as suas fotos por cor para cada etapa do seu processo de tratamento. Vou continuar trabalhando com essas 10 aqui para ficar mais simples de entender. Vamos supor que essas 5 primeiras aqui, estejam em amarelo. E essas 6 até a 10. E essas outras 5 estejam em verde. No meu workflow, o que isso significa? Que essas 5 aqui ainda não foram finalizadas. Só essas aqui. E para eu enxergar só as finalizadas, eu posso aqui tirar o label amarelo e deixar só as vezes. Pronto. Estou vendo só as finalizadas. Ah, agora eu quero ver as que foram selecionadas, mas não foram finalizadas ainda. Eu vou colocar só as amarelas. Ah, eu quero ver todas que foram selecionadas e todas que foram finalizadas também. Posso deixar assim? Olha como já melhora a organização. Ah, agora eu quero ver quais fotos já tiveram algum tipo de tratamento. Aqui eu tenho essa opção aqui no filtro da biblioteca. Se eu cliquei aqui, ele mostrou que todas já tiveram algum tipo de tratamento. Se eu quisesse ver o contrário, eu quero ver as fotos que não tiveram nenhum tratamento ainda. Eu posso aderir a clicar aqui. Nesse caso, nenhuma foto corresponde ao filtro. Significa que todas as fotos que estão aqui nessa coleção já receberam algum tipo de tratamento. Eu vou clicar aqui. Ótimo. Uma outra forma de organizar isso. Ah, dessas fotos aqui, eu quero postar algumas no Instagram. Mas eu não quero esquecer. Mas eu também não quero criar uma coleção, senão vai ficar cheio de coleções aqui. Como eu posso fazer isso? Muito simples. Vamos supor que aqui eu queira colocar no Instagram essa foto aqui e essa foto aqui. Vou postar essas duas. Posso selecionar essas duas fotos aqui. Clicar aqui no número 5. E olha o que aconteceu. Ele colocou aqui, ó, 5 estrelinhas pra mim. No meu workflow, 5 pode significar, por exemplo, que são as fotos que foram para o Instagram. Mas como é que eu vou saber? Aqui, às vezes, é muito pequeno, não dá pra enxergar. Tem duas formas de você visualizar isso. A primeira, ó, é aumentando aqui, ó, o seu tamanho de miniatura. Ó, já ficou um tamanho bom. Já dá pra enxergar o 5. Outra forma muito mais rápida é você clicar aqui no filtro da biblioteca em 5 estrelas. Aqui ele tá mostrando todas as fotos que são maiores ou iguais a 5. Se eu quisesse mostrar maiores ou iguais a 4, elas também apareceriam, porque elas têm 5, então ela é maior que 4. Mas eu poderia colocar aqui também, ó, menor ou igual a 4. E agora, aquelas que têm 5 estrelas não aparecem. Então eu poderia ver fotos que ainda não foram postadas no Instagram. Agora eu tô vendo só as que não foram. Ah, legal. Então eu posso selecionar aquela, posso selecionar outra. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da miniatura. Agora eu vou colocar aqui, ó, igual a 5. Ele voltou a aparecer aquelas. E se eu coloco maior ou igual, pronto, já aparecem todas as fotos que eu selecionei para entregar para o meu cliente. Simples assim. Aqui nos filtros da biblioteca, a gente tem muitas opções que facilitam muito a nossa organização. Vou dar mais um exemplo simples para vocês. Se eu chegar aqui em metadados, por exemplo, aqui no momento ele só tá me mostrando o ano, a câmera, as lentes e os labels, que são os rótulos. Mas eu poderia ir além. Ah, eu não quero saber isso. Eu gostaria de saber, eu vou adicionar uma coluna. Eu gostaria de saber uma coisa bem específica. Eu gostaria de saber o ISO. Vamos procurar aqui o ISO. Data, tipo de arquivo, sinalizador, velocidade do ISO. Olha aqui, ele separou em ISO 125, 250 e 640. Então quando eu clico aqui, ele só me mostra fotos com aquele ISO. Isso é muito legal. E não só a opção de ISO, mas olha só como tem coisa bacana aqui. Você tem que ver o que se encaixa no seu tipo de trabalho. Ó, número de série da câmera, a lente, proporções. Olha como é legal também. Proporções. Todas estão em paisagem. Ou seja, todas as fotos estão na horizontal, estão deitadas. Isso é bem legal também pra você organizar às vezes o seu workflow. Enfim, aqui você tem muitas opções e você pode dar uma viajada aqui na sua organização, beleza? Outro recurso muito interessante no Lightroom é esse que eu vou mostrar agora, que ele fica um pouco escondido. Vamos supor que aqui eu queira usar um filtro radial pra melhorar aqui a minha foto de alguma forma. E aí, eu pensei o seguinte. Poxa, se esse casal tivesse com um pouco mais de luminosidade, ia ser muito interessante. Há um tempo atrás, o jeito que você faria isso de forma mais rápida seria pegando aqui um filtro radial, colocando aqui, ó. Deixa eu colocar onde ele está sendo aplicado. Invertendo. E ali depois eu poderia vir com um pincel retirando tudo que não é o casal. Enfim, essa é uma forma boa também, mas é uma forma mais manual, vamos dizer assim. Existem outras formas hoje de você acelerar esse processo. Por exemplo, eu posso vir aqui, pegar esse mesmo filtro radial, colocar aqui, inverter e olha só que interessante. Aqui embaixo tem a máscara de intervalo. Eu vou deixar aqui em luminância, ou seja, eu quero botar uma máscara de acordo com a luminosidade de algum ponto específico que está o meu filtro, que é esse filtro radial. Aqui, por enquanto, não mudou nada. Mas, se eu venho aqui, ó, ativei a máscara de luminosidade, ele vai mostrar aqui em vermelho, e agora eu quero aqui mexer nesse slider de intervalo de cor. Aqui eu tenho as cores mais baixas, eu vou retirando as cores mais baixas, e aqui eu vou retirar o meu filtro das cores mais altas, das luzes mais altas. Então, aqui, como eu quero só o meu casal, eu quero ir nas baixas luzes, porque ele está bem escurinho. Então, aqui, ó, eu vou diminuir. Diminuir mais aqui, tá bom. E aqui tem a suavidade. Eu quero menos suave, quero mais durinho. Ou não, eu quero mais suave, quero que ele tenha uma sensibilidade maior. Aqui, para mim, vamos supor que já esteja interessante, mas mesmo assim, você percebe que, olha, ainda tem em cima, ainda tem embaixo. Porque ele ainda tinha selecionado ali. Eu posso diminuir o meu radial, clicar aqui em pincel, e eu posso retirar agora de forma muito mais assertiva. Porque ele já entendeu o que eu quero nas baixas luzes. Então, fica muito mais fácil para ele. Até para fazer seleção de cabelo, tudo isso. eu estou fazendo de um jeito mais rápido só para mostrar como ele funciona. Isso é muito legal também para evitar que fique aquele esbranquiçado ao redor de onde você utilizou o filtro, né? E o cliente muitas vezes nem percebe, mas você percebe. Então, aqui, ó, vou tirar o zoom. não quero mais que mostre. E agora eu quero aplicar só ali, ó. Eu posso jogar mais luz, eu posso jogar mais amarelo, se eu quiser, eu posso jogar mais sombras. de forma muito simples. E ele não funciona só no filtro radial. Funciona também no filtro gradiente. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui, assim, ó. Deixa eu mostrar ali o meu filtro gradiente aqui. Colocar por luminância. Mostrar a máscara de luminância. E aqui, ó, posso deixar todas as baixas luzes. Ou eu poderia fazer de uma outra forma que também me permite, ó. Deixa eu deletar. Eu gostaria de colocar um filtro em toda essa região aqui da água. Vamos lá. Da água. Vou fazer aqui com vocês. Mas eu gostaria que fosse só na cor. Eu quero só pegar o reflexo do céu aqui na água. Eu venho com o meu conta-gotas, seguro o shift, seleciono aqui onde tem essa cor e eu clico aqui agora na tecla O para mostrar onde está esse efeito. Hum, ele está pegando tudo. Está dizendo que essa cor está chegando em tudo. então não vai funcionar muito bem ali. Deixa eu colocar um no céu para ver se funciona. Máscara de cor, conta-gotas, eu vou colocar aqui. Olha aqui, como ele já foi muito mais acertivo. Agora eu posso vir aqui, não quero mais usar o conta-gotas, devolvi ele para cá. Cliquei na tecla O para assumir onde está sendo a atuação do meu filtro, da minha máscara, desculpa. Venho aqui, ó, e eu vou conseguir fazer só naquela cor que eu selecionei. Isso você pode usar de forma muito criativa, gente. Por exemplo, vamos supor que aqui, nessa foto, eu queira modificar a cor do céu. Ó, eu venho aqui, máscara de intervalo, cor, conta-gotas, vou selecionar esse azul, tecla O, para ele mostrar onde é que ele está sendo, onde é que ele está atuando, ele já pegou muito aqui. Quero só um pouco menos, eu vou deixar aqui, ó, a intensidade menor. aqui, vamos supor que já esteja ótimo para mim. Tecla O, e agora eu quero que esse azul esteja mais azul. Modifiquei aqui. Ótimo. Agora eu quero que ele esteja mais amarelo, quero retirar azul do amarelo, retirar o azul aqui da minha cena. Pronto, eu posso fazer isso também. Ah, eu quero que o meu céu seja, sei lá, seja mais vermelho. Coloco aqui um pouquinho mais de magenta, ou posso botar um pouco mais de verde, ou eu posso mexer na exposição dele, posso clarear, enfim, são muitas e muitas opções. Você pode até estar se perguntando, mas Bruno, você poderia fazer isso através do filtro de cor ali do HSL? Poderia. A diferença é que se eu mexesse pela cor no HSL, que é aqui, ó, HSL, eu faria em toda a foto. Então se eu venho aqui e altero o azul, eu altero o azul de toda a foto. Mas aqui, no filtro radial, ou no filtro gradiente, através da máscara de intervalo, eu consigo fazer só no local especial específico. Às vezes, depois de muitas horas tratando uma foto, você tem uma ideia nova para aquela foto. Você às vezes tem vontade de tratar de uma forma bem diferente. E ao invés de você simplesmente criar uma cópia e começar uma edição do zero, o que você pode fazer para otimizar aqui os recursos do Lattman? Você pode fazer um instantâneo, que é como se fosse um checkpoint do tratamento que você fez até ali. Por exemplo, nessa foto aqui, vamos supor que eu queira salvar aqui esse tratamento que foi feito, eu criei um instantâneo. Pronto, já criei. Mas agora eu quero fazer outras coisas. Quero passar para PB, quero aqui aumentar isso, aumentar o meu contraste. Ah, eu gostei desse aqui. Eu posso criar um outro instantâneo. Criei. E eu posso comparar os dois simplesmente clicando aqui. E eu não vou perder todo o meu histórico de coisas que eu já fiz na foto. Eu não vou perder. Isso aqui vai ficar no meu histórico. aqui é só uma maneira fácil de acessar aquele tratamento que eu resolvi fazer. Então, esse instantâneo é algo muito útil quando você gostaria de brincar um pouquinho numa foto, mas você não quer perder de forma destrutiva ou perder a sua organização do tratamento. Então, é um recurso bem legal que já está no Lightroom. Então, não tem por que você não usar. Uma outra coisa que a gente precisa pensar na hora que está finalizando uma foto é se a foto tem alguma luz estourada, se tem alguma coisa que pode prejudicar até no momento da impressão, onde não vai ter informação ali. E para a gente visualizar onde essa foto está estourada de maneira muito simples é a gente olhar o histograma. Aqui, por exemplo, ele está me dizendo que tem um azul aqui que está em baixas luzes e tem ali um magenta ali. Só que se eu clicar nessa seta, olha aqui, ele já me mostra em vermelho todo o local onde tem altas luzes estouradas. E se eu clicar nessa seta aqui também, ele vai mostrar onde tem baixas luzes estouradas. Aqui, no caso neles, está dizendo que aqui na cabeça, nas pernas, eu tenho luzes muito baixas e não tem informação ali. E vamos supor que eu queira corrigir isso. Como eu faço? Uma das formas é eu posso vir aqui no histograma mesmo, subir um pouco os meus pretos até ele deixar de ser estourado. posso fazer isso. Vamos ver aqui se ainda está. Vamos ver aqui se ainda está. Ainda está. E aqui nas minhas altas luzes, eu posso vir aqui no realce. No realce já está bem baixo aqui. Só posso tirar a exposição. Mas aí, perdi o tratamento. Não ficou do jeito que eu gostaria. Como eu faço então para eliminar isso sem precisar mexer no meu tratamento? Tem uma forma também. Deixa eu voltar aqui. Pronto. eu posso vir aqui na curva de tons. Vou habilitar minha curva de tons. E ó, eu posso diminuir aqui essa... Eu posso chapar um pouquinho as minhas altas luzes e posso subir um pouquinho as minhas baixas luzes. E pronto. Perdi aquilo ali. Se eu desligar e ligar, ela fica diferente. E para eu verificar onde tem altas luzes e baixas luzes estouradas, eu posso simplesmente apertar o J. Aqui nesse momento não vai mostrar nada. Deixa eu desligar a curva de tons para vocês verem. Apertei o J, mostrou aqui. Se eu tivesse uma cena muito escura, ele está me mostrando onde está estourado. Se eu apertar J, ele deixa de me mostrar. Então, como dizer... Pronto. A tecla J, que é o atalho para mostrar onde está estourado, pode te ajudar muito a verificar de forma rápida onde está estourado na sua foto. Outra coisa que a gente faz na hora de estourar uma foto é aplicar a nitidez. Ela precisa de nitidez para que o seu cliente consiga entender melhor a sua mensagem, para que você utilize melhor os seus recursos de lente, da câmera, enfim. A nitidez é essencial na fotografia se você fizer de forma inteligente. E aqui no menu detalhe, você pode fazer de forma inteligente. Deixa eu zerar tudo aqui. Pronto. O que eu faço? Se eu aumentar a intensidade de nitidez para tudo, ele vai colocar a nitidez na foto inteira. Mas não é isso que eu quero. Eu gostaria que a nitidez fosse aplicada somente a alguns lugares. E como eu faço isso? Eu aumento a minha máscara. Máscara de nitidez é similar àquela que a gente encontra no Photoshop. E se eu pressionar a tecla Alt e mexer nesse slidezinho de máscara, ele me mostra onde está aplicando a nitidez. Aqui no caso, onde está branco, ele está aplicando nitidez e onde está preto, ele não está aplicando. Aqui para mim está interessante. Então eu vou aumentar um pouquinho daqui. E pronto. Agora eu vou ter nitidez inteligente na minha foto. Só onde eu acho interessante, esse recurso é muito importante na hora que a gente vai aplicar a nitidez, já ali preparando para exportar a nossa foto. O último atalho, o truque do Lightroom que a gente vai aprender hoje é um que eu utilizo muito. Às vezes você está vendo uma foto assim e pensa, putz, seria interessante se eu fizesse um PB. Aí você vai lá, coloca no básico, você clica em preto e branco ou algumas pessoas fazem de um jeito mais antigo, quer vir aqui, tirar a saturação, mas funciona também. Mas como eu posso fazer isso de forma rápida? Sem dar muitos cliques assim até transformar a minha foto em preto e branco. Eu posso simplesmente apertar a tecla V no meu teclado e ela já passa para preto e branco automaticamente. Depois eu posso vir aqui em menu PB. Repara que esse menu não estava disponível antes da foto em preto e branco. Deixa eu mostrar. Antes ele era o HSL e cor, onde você conseguiria mexer os canais das cores. Quando eu clico na tecla V, ele vira o menu PB. E aqui eu posso mexer nas cores do jeito que eu quiser. Por exemplo, dentro desse PB, eu quero alterar onde tem laranja. Então eu posso aumentar só onde tem laranja. Eu posso aumentar onde tem vermelho ou diminuir. Aqui eu estou mexendo na luminosidade. Lembra que as fotos em PB elas não têm saturação da cor. Só a luminosidade de cada canal. Se eu chegar aqui, vou tirar do PB, vou botar cor e tirar a saturação, esse menu não é ativado. Então eu não tenho aqui aquele menu de PB que eu acabei de mostrar. para isso, eu preciso clicar na tecla V para que ele passe direto para preto e branco ou clicar aqui em preto e branco, tanto faz. E aí eu consigo mexer de forma muito assertiva nas cores que eu quero aumentar a luminosidade ou diminuir em uma foto preto e branco. O que ajuda muito a deixar o preto e branco ainda mais impactante. Vou aumentar o contraste. Enfim, eu poderia fazer muitas coisas aqui e ficar brincando, mas agora é a hora de você fazer isso na sua casa, nas suas fotos. Conta aí nos comentários quais desses truques ou recursos do Lightroom você não conhecia e conheceu nesse vídeo. Estou muito curioso para saber, beleza? Então se inscreve no canal e eu te vejo em breve. Valeu!